Olá pessoal, vim aqui convidar vocês para o dia 26 de junho, o nosso raiapio 12, 60 anos! 60 anos que acontece essa festa aqui no colégio! É, 60 anos! Isso, a gente está tão animado, vai ter tanta coisa legal! Legal, Luciana! O que teremos? Vai ter dança do ciclo junino, brincadeiras do ciclo junino, cantoria também desse ciclo, e tem uma surpresa! Uma surpresa? Mas eu vou contar só para as crianças! Ah, conta, conta! Vai ter uma surpresa gostosa, sabe o que é? O que? Pipoca! Adoro pipoca, Luciana! Eu também, eu estou bem animada! Vai ter uma atração especial! É verdade! Aquela dupla que a gente conhece! Que a gente adora! É! É o jardineiro e a... Bela Flor! Isso mesmo! Vai ser muito divertido! Muito legal! Então, é uma ideia! Vamos ensaiar um pouquinho? Vamos! Esse repertório que eles vão cantar? Vamos! Vamos fazer a Capelinha de Melão? Vamos! Capelinha de Melão é de São João é de gravo, é de roça, é de manjericão! São João está dormindo! Não acorda, não! Acorda! 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 Acorda!